Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Nem mesmo outro gosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outras bocas te substitui Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui Na vida tem horas difíceis pra gente passar Detalhes quase impossíveis de se esquecer É porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi ao lado de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você e é minha cruz E mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio porém eu me sinto no mesmo lugar Na vida tem horas difíceis pra gente passar Detalhes quase impossíveis de se entender Por que uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer qualquer Um pobre qualquer foi ao lado de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Na vida tem horas difíceis pra gente passar Detalhes quase impossível Detalhes quase impossíveis de se entender Por que uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer qualquer Um pobre qualquer foi ao lado de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Esse é o Grupo Xodó Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atendi Te faço mensagem Te faço mensagem e você visualiza E você não responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje não tem saída, as cachaça quebra a mesa. Mais uma semana que eu tô te ligando, que você não me atende. Te passo um mensagem, você visualiza, que você não responde. Se é pra machucar, machuca, vai ser pra facilitar. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Ralando no lugar, puxei uma moda. E hoje eu vou me enviagar, e desce mais uma cerveja. E hoje não tem saída, as cachaça quebra a mesa. Ralando no lugar, puxei uma moda. E hoje eu vou me enviagar, e desce mais uma cerveja. E hoje não tem saída, as cachaça quebra a mesa. Grupo Xodó, o Xodó de queimadas. Eu queria ter você no meu caminho. Acorda, senti que não estou sozinho. Nesse quarto, inventar um paraíso pra nós somos. E falar do sonho lindo que ficou depois, do nosso amor. Apesar do seu silêncio, quase não dizer mais nada. Eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me reconstruir, esse seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. E as meditação vão mais chorar. O que eu quero é sentimento, pois coração, quando te encontrar. Deixe essa verdade dividida. Essa sua vida, caminhar no seu caminho. Trago essa verdade, quase pouca. Eu queria ter você no meu caminho. Acorda, senti que não estou sozinho. Nesse quarto, inventar um paraíso pra nós somos. E falar do sonho lindo que ficou depois, do nosso amor. Apesar do seu silêncio, quase não dizer mais nada. Eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me reconstruir, esse seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. E as meditação vão mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração, quando te encontrar. Deixe essa verdade dividida. Que está na sua vida. Caminhar no seu caminho. Trago essa verdade, quase pouca. Despertar um beijo a boca. Quando o sol amanhecer. Quando o sol amanhecer. Deixe essa verdade dividida. Deixe essa verdade dividida. Ele está na sua vida. Caminhar no seu caminho. Deixe essa verdade, quase pouca. Deixe essa verdade, quase pouca. Despertar um beijo a boca. Quando o sol amanhecer. Grupo Xodó. Grupo Xodó. Grupo Xodó. O Brasil. O Brasil. Hino Xodó. O Brasil. Percei demais. E resolvi tirar você. Do coração. Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez como uma pessoa não se faz E até pensei que não iria te esquecer Mas outro alguém voltou pra mim De metidão, da solidão E meu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Pensei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não resisto mais O que me fez como uma pessoa não se faz Já pensei que não iria te esquecer Mas outro alguém voltou pra mim E me tirou na solidão E meu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Esse é o Grupo Xodó Ao vivo Em casa Alô meu amigo Geraldo Meu empresário da GF Produções e Eventos Alô Nenê Fogão Grupo Xodó O Xodó de quem mata Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se morreu O amor maior ou se ainda existe Não sei até quando vou suportar Essa sua ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você voltar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Vem amor Vem amor eu chamo tanto e você não responde Vem viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E que nosso amor ainda não morreu Grupo Xodó O Xodó de quem mata Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se morreu Saber se morreu O amor maior ou se ainda existe Não sei até quando vou suportar Essa sua ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você voltar Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E que nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E que nosso amor ainda não morreu Esse é o Grupo Xodó Ao vivo Em casa Bora meu machinho Mais um sucesso Grupo Xodó O Xodó de queimadas Música 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 Quem é você A dizer o que disse aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração Música Você não sabe da minha princesa Música Você não sabe Música Não sabe de mim Música Você duvida dos meus sentimentos Música Diz que sou insensível Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Música É Você não sabe da minha princesa Música Você não sabe Música Não sabe de mim Música Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que que eu vou fazer Música Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer Que aceita e chora Se desespera e só você não vê Um grande amor que sinto por você Música Esse é o Grupo Xodó Música Quem é você A dizer o que diz por aí Música Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração Música É Você não sabe da minha princesa Música Você não sabe Música Não sabe de mim Música Música Você duvida dos meus sentimentos Música Música Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim Música É Você não sabe da minha tristeza Música Você não sabe Música Diz que não ligo pro teu sentimento Música E aí Música 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 Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mas eu sou sincero E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Pra me fazer chorar Tinha que ser Agora Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui do meu peito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você já grudado em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você já grudado em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito De que jeito Nem precisa me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Mas está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Está sendo fácil viver assim Você segue o lugar de mim Se minha vida é gada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim E não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Que quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer E se quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí E tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí E tá aí Não devo nada A ninguém Já passei na sua vida E minha liberdade tá aí E minha vida eu esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu fumo Se quiser beber eu fumo E a liberdade tá aí E tá aí Não devo nada A ninguém A ninguém Ela me fez Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava E o coração sente E o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser que eu Deixa de ser que eu De onde eu me mando Meu violão Não deixe não Não deixe não Deixa de ser que eu De onde eu me mando Meu violão Não deixe não Não deixe não Trocar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser que eu De onde eu me mando Meu violão Não deixe não Não deixe não Trocar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouve xodó Ouve bordão Não deixe não Não deixe não Trocar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Grupo xodó Não deixe não Exagerado sou, sou mais você que eu Sou bebido de olhar, alguns abraços E o que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura, se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por te apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Grupo Xodó Grupo Xodó de queimadas Exagerado sou Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você E quem entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Te apaixonei pelo que eu inventei de você Grupo Xodó O Xodó de queimadas E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL